Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje eu vou mostrar pra vocês como de uma forma muito simples vocês podem estar trazendo a energia de seus pais caboclos e mães caboclas. Vem comigo que hoje o programa vai ser muito bom. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, eu vou mostrar pra vocês de uma forma muito simples um entendimento de como vocês podem trazer a energia de seu pai caboclo e sua mãe cabocla pra sua vida. Levando em consideração o último vídeo que eu fiz pra... De preto velho. O de preto velho é muito comum nós termos um culto simples a ele quase sempre. E nós não costumamos fazer a mesma coisa com a energia dos nossos pais caboclos e mães caboclas. Energia de caboclo é uma energia de disciplina, é uma energia de cura, é uma energia de força e superação. Onde é uma energia muito necessária pro nosso decorrer, principalmente no nosso dia a dia. Então é muito bom que nós tenhamos o hábito de trazer a energia desses pais e mães pra nossa vida. Levando isso em consideração, eu tenho aqui pra vocês um curipe, uma maraca e um cachimo. São elementos que eu costumo deixar no meu altar pros meus caboclos e caboclas. São ferramentas de trabalho. Ferramentas de trabalho essas que os meus caboclos e caboclas utilizam no decorrer do meu trabalho. João, preciso ter isso no meu altar? Não. Uma representação muito simples com um elemento que represente prosperidade, que represente abundância, que relembre a você a energia dos caboclos. Por que o relembrar? Porque automaticamente quando você cria o seu altar e você coloca uma representação, seja através de uma imagem ou através de um elemento, você automaticamente já se liga simplesmente ao ver. e com o decorrer do tempo, isso já passa a ser até um processo inconsciente, um processo automático, que eu quero dizer. Ou seja, você está no decorrer do seu dia, você passou, você olhou pro seu altar, você viu a referência do elemento pro seu caboclo e sua cabocla, automaticamente você já se liga energeticamente a eles. Então, levando isso em consideração, o que você pode colocar de muito simples? Como exemplo, eu utilizo isso. Foi a primeira ferramenta que eu coloquei no meu altar para fazer essa ligação. E eu mantenho até hoje, mesmo eles já tendo outras ferramentas. A oferenda acabou com o João. Para puxar essa energia, eu preciso ter isso? Não. Eu não tenho imagens, não tenho nada que possa me fazer essa rememoração. Tem pessoas que não precisam. É obrigatório? Não. Não é obrigatório. Porém, para puxar a energia, pedir bênção, fazer sua oração, processo com uma vela e um copo de água. O mesmo processo com o preto velho. O que eu posso fazer para melhorar esse processo com a vela e o copo d'água? Energia de caboclo, energia da natureza. Trabalha-se muito com uma oferenda. Não só de uma comida pronta, mas também de frutas. Então, uma fruta para auxiliar esse processo, como uma oferenda, pode ser dada. E trocada, por exemplo, uma vez na semana. Eu gosto de oferecer muito para o meu cacau. Como eu não tenho o costume de achar sempre cacau para comprar, às vezes eu coloco uma outra oferenda para eles, uma outra fruta. João, se eu oferecer somente uma fruta para caboclo e fazer a minha oração, é algo produtivo também? Sim, é algo produtivo. Embora vocês saibam, vocês sabem, que eu sempre vou orientar a trabalhar com a água, o elemento fluídico que vai auxiliar nesse processo. E se eu trabalhar com uma fruta que ofereça a carne da fruta e a água? Pode ser feito também. Eu já falei várias vezes de como a água de coco é um elemento excelente para ser trabalhado no ori. E o coco e a água de coco também é um elemento excelente para ser oferecido para os seus pais e mães caboclos. E também, ah, João, não tenho coco. Ofereça a vela, a água e uma outra fruta. O que pedir para caboclo? Força, coragem, superação de um determinado obstáculo? Caboclos e caboclas são pais e mães que dão disciplina também. Consequentemente, a educação para superar uma determinada fase da vida. Levando isso em consideração, todos os elementos que eu mostrei são elementos dos mais básicos, dos mais simples. É muito comum nós vermos penas referentes no culto à energia de caboclo. Colocar uma pena que vai te trazer essa rememoração, a simbologia da pena como a representação de caboclo, não tem problema nenhum. Eu não utilizo ainda porque nem o meu, nem meu pai caboclo, nem minha mãe cabocla me solicitaram. Se algum dia eles me solicitarem como ferramenta de trabalho, eu coloco. Pode ser utilizado? Pode. Sem o menor problema. Repetindo, isso é a forma mais básica e simples. Como eu faço isso? Do mesmo jeito que eu mostrei no vídeo para Preto Velho. Eu ofereço. João, o que que eu faço, depois que passou uma semana, o que que eu faço com a fruta e o que que eu faço com o resto da vela? É uma pergunta que eu vi que vocês fizeram muito no vídeo para Preto Velho. Você descarta, normalmente, eu vou pegar esse coco, depois de ter feito a oferenda, e vou jogar no lixo, normalmente. Por quê? Entendendo que isso é uma energia, entendendo que isso aqui, como toda e qualquer outra erva, tem um duplo etérico. Então, a energia que é mais densa aqui é dada para o meu pai caboclo e minha mãe caboclo para que seja uma ferramenta de trabalho sobre a minha vida. Tá bom? Bom, um videozinho rápido, bem explicativo. Dúvidas, comentários que eu vou estar passando para vocês. Hoje eu já fiz as respostas dos comentários das lives 56 e 57, e vou seguir fazendo esse tipo de vídeo também, para responder todas as perguntas que eu não respondi ainda. Espero que esteja sendo agregador. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, e se você pode ajudar um pouco mais, clique no botão Seja Membros. Toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre vocês. Então é isso, meus irmãos. Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa.